mas ele tem que ter essa percepção, porque agora ele tá exigindo 30% do resto da vida do menino. Então, assim, ele tá se complicando cada vez mais, porque a situação já não tá boa perante o Brasil de todo mundo abraçou o menino e tá contra ele. Então, eu tenho a percepção assim, ó, fechei esses dois contratos, tá aqui o valor, o dinheiro vai entrar em tudo. Beleza, 55% seu, de justo, de direito, e 45% do menino. A multa, você pegou três pessoas analfabetas, não tinha um advogado, esse contrato não vale. E os 30% que você quer daqui pro final, não existe. É a mesma coisa, eu sou seu empresário. Eu te tiro de um time pequeno, te levo pro Real Madrid. Só que, eu te levo pro Real Madrid, só que todo o seu salário é meu, e se você ganhar a bola de ouro, eu que subo lá pra pegar. Mais ou menos isso. Que é a placa do YouTube que o cara pôs o nome da empresa dele. Então, assim, tem que ter um respeito pelo seu produto. É um produto seu, mas é ele que tá fazendo. Então, é a mesma coisa que eu te falei, a placa do... Você vai subir lá na FIFA, eu subo lá do seu lado. Não, daqui pra mim. Vai tá lá o nome meu primeiro e o seu lá no finalzinho pequeno. Pode.